Música Consul, 40 anos dourados com você. Muito obrigado, gente. Música A felicidade é o estado de Spirnoff. Poupança Itaú. Você entra com o seu sonho, fica com as facilidades e informações do banco eletrônico e sai com o seu sonho realizado. Caderneta de poupança Itaú. Quem pensa tem. Agora, um strip de tarágua na boca. Música Novo Valita Strip. Todo mundo vai querer tirar uma casquinha. Valita, faz com carinho. O dia, o dia todo, todo dia, o dia, o dia todo mundo, todo mundo lê, o dia, o dia todo, o dia todo mundo lê. Mudança com segurança total é só no caminhão. Baú, baú, da Graneiro. Nosso pessoal cordial. Habilitado, rapidinho, deixa tudo arrumadinho. Separado, contado, numerado, embalado, etiquetado. E vamos nós! Pelo Brasil inteiro afora. Vamos a Graneiro. Agora, por quê? Mudança com segurança total é só no caminhão. Baú, baú, da Graneiro. Dona Ivete, o seu banheiro inundou. Quem precisa de soluções para a casa, consulta Páginas Amarelas Agenda da Família. O melhor veículo para quem usa e para quem anuncia. Dona Ivete, pedindo tubos trefilados de precisão. Para soluções da empresa, é só abrir Páginas Amarelas Guia dos Negócios. O veículo mais eficiente para o empresário que anuncia e para a empresa que consulta. Legítimas Páginas Amarelas. Onde todo mundo encontra a resposta que precisa. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto da minha West Top. E essas ofertas que você vai ver passar aqui, são só para quem passar na Mesbla. O jeans básico custa R$ 1.992 à vista. Jeans semi-bag, R$ 2.600. E bermuda, R$ 1.920 cruzeiros. Camisas West Top, só R$ 1.992. Super promoção de roupas West Top na Mesbla. Mas vai rapidinho. Mesbla, menores preços, todo dia, toda hora, em toda loja, neste Natal. Alameda 555 apresenta Nelson Gonçalves e Orquestra no show 50 Anos de Boemia. Participação, caçulinha. Três únicas apresentações. De sexta a domingo, ingressos à venda no local. Psyu, por que você não experimenta os fósforos Fiat Lux? Não valeu nunca. Seus palitos são mais longos para você nunca se queimar. E veem duas embalagens econômicas de 50 e 300 palitos. Fiat Lux, a chama da casa. Diet. Viver em forma é possível. Banespa. Forte e completo. Próxima quarta. Toca o berrante. A cidade sabe que o novo rodeio vai começar. Até quem estava dormindo, logo tratou de acordar. A arena vazia se apronta para receber os donos da festa. Enquanto o peão se prepara, tem gente que faz seresta. Sorte lançada. Ninguém se esquece de rezar. O chão é o limite, mas nunca o motivo para parar. Vence o melhor peão no lombo do bicho mais danado. Leva o aplauso da torcida e o sorriso de quem quer fazer dele um namorado. Mas deixando a prosa de lado, vamos viver a emoção do Brasil que o Brasil não conhece na história de Ana Raio e Zé Trovão. Estreia próxima quarta. O Centro Cultural Banco do Brasil apresenta... Natália Timber e Gidman Vibranowski em A Balada de Zerline. Uma história de amor e ódio como você nunca viu antes. Teatro 1. Centro Cultural Banco do Brasil. Quartas, quintas e sextas, às 19h. Sábados, às 21h. Domingo, às 18h. Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Comprou. Sobe. E você, comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Comprou. Graças a Deus. Sobe. Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Não comprou? Descendo. Vai pro inferno, viu? Santo Deus. Cubre esses cartões. Deus está vendo. Quando a noite escurece e a lua deita nua e crua sobre o mar, a natureza mostra o quanto é possível viver em harmonia. Poucos são os lugares onde a vida se mostra por inteiro. Casas ao luar. Finestra Dalmare. Buzios. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar. Tramontina. Qualidade internacional. Qualquer parte do mundo. Amazônia Viva. O maior evento verde de todos os tempos. Transmissão ao vivo do Rio de Janeiro via satélite para os cinco continentes. Amazônia Viva. Participação de Caetano Veloso, Jimmy Clear, Plácido Domingo, Gilberto Gil e muito mais gente famosa. Participe. Toda renda será revertida para o projeto Onda Azul e a Aliança dos Povos da Floresta. Amazônia Viva. O planeta azul abraça o coração verde. Domingo, oito da noite, na Manchete. Além de pessoa física, você também é pessoa jurídica? Sorte sua. O Unibanco está lançando a Uniconta Pessoa Jurídica. Só que agora você está em casa, tranquilo, vendo televisão como pessoa física. E eu não vou te incomodar dando detalhes. Agora, amanhã quando você voltar a ser pessoa jurídica, procure a sua agência Unibanco. Oi, amor. Oi. Você vai ver que com a Uniconta Pessoa jurídica também é gente. E também tem gerente só pra ela. E aí, filhão? Nossa, você que está na hora de mudar. Nem, depois de 40 anos. Tudo pode mudar, menos a qualidade. Metropolitan. Então, dessa vez, se você vinha com as brancas, joga, Wellington. Olha, eu gastava muito com o hotel. Manter uma casa de veraneio com aqueles problemas todos, nem pensar, né? Eu agora fiz um excelente negócio. Espertinho esse meu marido, hein? É. Em qualquer época do ano, CMMC, Timeshare. Ninguém entende mais produtividade que nós. Esse símbolo é importante para a nossa produtividade. Empresa cresce, fica forte. Esse símbolo é tradição, é sério. Não é líder por acaso. Honra, compromisso, é seguro. Muita tecnologia e qualidade. As pessoas vêm trabalhar aqui na empresa por causa desse símbolo. Tique de restaurante. Um amigo do meio-dia. Esse é o drama. Quando a noite escurece e a lua deita nua e crua sobre o mar, a natureza mostra o quanto é possível viver em harmonia. Poucos são os lugares onde a vida se mostra por inteiro. Casas ao luar. Finestra Dalmare, Búzios. Todo mundo pensa que eu sou o único piloto do Nacional. O Hirotsawa, por exemplo, também é um grande piloto. Ele é o caixo. O Hirotsawa pilota cheques, depósitos, pagamentos, com uma rapidez e eficiência impressionante. Ele para no boxe, sopra o cafezinho. Para um piloto assim, eu passo meu boleto. Já pediu ele, não? Faça como o Ayrton. Corra para o Nacional e abra sua conta. Por trás tem o nome Golden Cross. Não tem burocracia. Eu estou vendendo muito. Tinha também. Nossa. E é mais barato que os clientes pensam. Hoje em dia, o que os clientes querem é agilidade. E segurança. Isso, o grupo de seguradoras por trás do Golden Vida? Garante. Aí o meu cliente ligou, querendo detalhes do Golden Vida. Convidei ele para vir aqui. Só tem corretor. Golden Vida. O seguro de vida da Golden Cross. Finestra Dalmare. Búzios. Casas duplex, com serviços de hotelaria. A 700 metros da praia de Jeribá, para você viver em harmonia com a natureza. 40 meses para pagar. Vendas ao Sir Menezes. A jurídica também é gente e tem um gerente só para ela. Metropolitan. Sempre a melhor mudança. Finestra Dalmare. Búzios. Casas duplex, com serviços de hotelaria. A 700 metros da praia de Jeribá, para você viver em harmonia com a natureza. 40 meses para pagar. Vendas ao Sir Menezes. Pantanal. Os caminhos da sobrevivência. Qualidade Manchete Vídeo. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar. Tramontina. Qualidade em primeiro lugar. Talão'sفي. Ou espera em primeiro lugar. Tramontina. Laser Menezes. Queira em primeiro lugar. Doha em primeiro lugar. Perdição. Se tem uma máquina extraordinária. Ser contada emлизante. Se tem uma máquina Absolutely. showmata e ver o que aconteceu. Se tem uma grande mudança. Não faz então tempo. Não fazzo em primeiro lugar. Será que já estava imaginado? Veja em terceiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto